A nossa culinária de hoje é simplesmente espetacular. É sequinhos de fubá com amido de milho, sem glúteo e sem lactose. E eu tenho certeza que vocês vão aprovar! Eu já coloquei aqui três ovos inteiros. Eu vou colocar uma xícara normal de chá escassa de açúcar. Eu não gosto das coisas muito doces. Eu acho que nós temos que maneirar um pouquinho, né? Então, aqui tem ovos e o açúcar. Óleo. Se você tiver um óleo de boa qualidade, você usa. Quer fazer com margarina? Faça. Aqui é sem glúteo e sem lactose. Bem que tem margarina sem glúteo e sem lactose e também tem a vegetal, né? Eu vou colocar uma xícara. A mesma xícara que eu estou usando de açúcar, né? Na medida, eu estou usando de farinha de milho. Aqui é mão na massa, viu, gente? Aqui nós vamos... É um biscoitinho que eu falo assim, ele é meio farelento pra você fazer. Ele é chatinho de fazer, mas vale a pena, ok? Ele fica bem amarelinho. Então, mexe bem. Um pouquinho, só uma colherinha pequenininha de... De fermento em pó. E agora, nós vamos colocando amido... Amido de milho, devagarinho, tá? Se você ficar sujo de amido, não tem problema. Tá tudo certo. Eu já liguei o forno, porque tem que estar assim uns 10 minutinhos ligado, né? Então, é isso. Agora, é mão na massa e preparar ela pra pôr em cima da bancada e esticar ela, ok? Já coloquei um pouquinho de amido de milho aqui em cima. Nada você vai usar de trigo, tá bom? Nada. Aqui é assim. Aí, aqui... É amassar bem. E a luva geralmente fura. Mas, não tem problema. Troca de luva. E se é você que está fazendo pra você também, se quiser fazer, né? Sem luva. Sem problema nenhum. Então, você coloca a massa... Pega uma parte dela, coloca amido. Coloca amido por cima dela. E... Vamos abrindo. Ó, você vai passando a mão assim. Você sente que está grossinha a massa. A massa não pode ser muito grossa, tá? Olha que massa bonita que fica. E com jeitinho, você vai fazendo seus biscoitinhos. Você viu como ela quebra bem fácil a massa? Por quê? Porque não tem liga, né? Isso aqui vamos tirar fora, porque... Quebrou. E vamos usar... Outro cortador. Isso aqui é muito bom pras crianças fazerem, viu? A tarde, né? Já vou voltar do colégio. Ai, que bonitinho que fica. É delicadinho até pra você pegar em cima da mesa, viu? Porque quebra bem fácil. Aqui está. Agora, eu vou colocar pra assar e mostro pra vocês prontinho. Vamos ver como é que fica? Ficou pronto o biscoitinho. Ó, tem que ficar assim, viu gente? O coraçãozinho, ele ficou mais escurinho, porque ele é mais fino. Então, quanto mais fininho você fizer o biscoito, mais crocante ele fica. Ele fica um biscoitinho super levinho, bem gostoso mesmo. Agora, esse aqui ficou, porque ele ficou bem crocante, ele ficou mais escurinho, porque a massa é mais fina. Tá? O coração ficou mais fininho. Biscoito concluído. Concluído não, estou assando outros. Mas está aqui pra mostrar pra vocês o quanto esses biscoitinhos são maravilhosos e deliciosos. Eu vou quebrar um pra vocês, pra vocês verem o quanto que ele fica sequinho. Tá bom? O segredinho é não fazer o biscoito grosso. Então, aqui eu vou quebrar pra vocês. Ó. E ele fica... Ele fica maravilhoso. Deixa eu colocar aqui dentro do meu pratinho. Pra... Ó, meu cafezinho com leite aqui. Vamos quebrar um aqui, um pequenininho. Ó. Gente... Hum... 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 Cafezinho com leite. Ele fica crocante, delicioso. E eu não coloco muito açúcar, viu? E façam para os seus familiares e para os amigos. E eles vão agradecer, porque fica uma delícia. E eles vão agradecer, porque fica uma delícia. E eles vão agradecer. 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 E eles vão agradecer.